Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Dessa vez, pra te alertar sobre ele, é... Tá de volta aí em cima, você pode ver quem é DME de garantia Icon Baby Muito, muito cuidado com essa armadilha Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E deseja receber as melhores dicas de FIFA Mano, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais Ó, mais uma vez, eu vou abrir vagas no nosso grupo do WhatsApp Links na descrição e também nos comentários desse vídeo Lembrando que a sua participação é gratuita Porém, as vagas são limitadas Então, corre lá pra você fazer parte, beleza? Rapaziada, é o seguinte É o seguinte, esse vídeo, ele é pra aquela pessoa Que deseja ter o time dos sonhos dentro do Ultimate Team E quer ficar ligeiro, não quer perder as suas coisas de graça Não quer dar nenhum vacilo Então, presta muita atenção, assiste esse vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vai fazer todo sentido pra você E a partir daí, você também vai poder se precaver De outras armadilhas que a EA pode colocar no seu caminho Pode e vai com certeza Galera, qual que é o principal objetivo da EA nesse momento? Tirar de você todas aquelas cartas que a galera chama aí de foders Ou de forragens, enfim Cartas de overall 84, 85, 86 e 87 Que mano, só servem pra DME Não servem pra absolutamente mais nada dentro do game Você só entrega essas cartas de DME Essas cartas não servem pra jogar no seu time Pelo menos não mais E por que que a EA quer essas cartas pra ela? Porque se você não tiver essas cartas Quando ela mandar bons DMEs Você vai ter que ou colocar FIFA Points Ou vai ter que jogar muito Enfim, ela quer rapelar você dessas cartinhas aí Pra que você se encontre numa situação complicada E que você não consiga realizar o sonho De ter aquele time dos sonhos Mas não, ela não irá fazer isso Porque eu estou aqui para te alertar Beleza? Deixa eu mostrar Eu preparei aqui no meu navegador O seguinte, ó Vamos falar um pouquinho de swaps Tá? É importantíssimo que você entenda um pouco sobre swaps Se não tem um vídeo aqui no canal ainda Ainda teremos esse vídeo aqui no canal Procura lá nos últimos vídeos que a gente postou Que com certeza você vai encontrar Rapaziada, presta atenção nesse swaps Olha só que da hora Você pode ter nesse swaps o seguinte A seguinte configuração É... você pega ali, ó Você pode pegar os 25 jogadores 83+, 5 pacotes 85+, E 2 pacotes ultimate Eu recomendo que você pegue isso daqui Em conjunto com o Vidic, tá? Aí eu não sei, não sei Se dá pra pegar agora Se dá pra pegar depois Como que é Isso daí vai estar lá no nosso vídeo Focado em icon swaps Ponto Isso serve pra quê? Esse vídeo que ele encaixa no seu time? Não, não encaixa Não encaixa Mas calma que você vai entender Pô, Lázaro, vou juntar tudo aqui, mano Vou pegar o Hag Não Pequeno gafanhoto Não faça isso Ah, vou juntar tudo E vou pegar o Henry Não, mano O Henry não presta no joguinho O Henry é muito ruim Ele vai acertar ali o chute cara a cara? Vai Porque a finalização dele é muito boa Mas fora isso Não é uma carta que vale todo o seu sacrifício Pequeno gafanhoto Então, mano Escuta o pai aqui Vai na minha cal E faz isso Pega esses pacotes aqui Pega o Vidic e pronto E esses pacotes aqui Você só vai abrir Depois que sair a seleção Tots Porque, mano Com esses pacotes aqui Você tem uma chance muito maior De tirar um Tots Aí no joguinho Tá bom? Muito importante Pega essa dica Sei que ela também vai estar lá no nosso vídeo De Iconswaps Mas estou reforçando isso daqui Tá? Uma outra opção Que eu particularmente vou É o pacote de Icon É... Base aqui? Não, acho que é Icon Médio, não? Eu não sei Eu vou ter que tirar a dúvida depois Eu acho que não é esse pacote aqui não Acho que é um pacote de Icon É... Médio Se for o pacote de Icon Baby Tanto faz, tanto fez, né? A verdade é que vai dar merda Do mesmo jeito É... Um pacote de Icon Baby Não, não vale a pena Porque você perde aqui Os dois pacotes Ultimate Então Vai nessa primeira cal ali Que é mais safe Tá? Mais safe Ah... Aí, rapaziada A gente vai ter que falar o seguinte Ó, tem esse conteúdo novo aí Pra variar só porcaria Nada que presta Oh, meu Deus do céu Eu ainda sei o que a EA Tá fazendo, mano Porque esse conteúdo Não tá legal, família Não tá legal Precisa melhorar a EA A gente gosta tanto do Fifinha Da maldade Mas precisa melhorar esse conteúdo aí Ah... Bom Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que é o nosso time Roto Glory Roto Glory O que é esse time, galera? É o time Caminho da Glória No Fifa 20 Eu imaginei Eu imaginei não Eu tinha certeza Que eu ia conseguir É o time Roto Glory Por que que eu não consegui? Simples Porque a EA tirou os DMs De garantia Icon Então lá no Fifa 19 Eu tinha Gullit Acho que eu tinha Gullit Vieira Que não tá aqui Gullit Vieira E Ronaldo Cascão Não consegui fazer o Cruyff Nem o Eusébio Porque a minha conta Foi bloqueada Tá? É... Mas enfim Qual que é a minha ideia? Qual que é a minha estratégia? Qual que é a minha visão? E se você for um cara inteligente Você vai pegar a minha visão? Não Eu não quero Eu não quero Essas cartas que a EA Está dando aqui agora, mano Olha esse conteúdo aqui, mano Olha essas cartas, velho Olha que bênção de Deus Olha isso Gaiá O que que eu vou fazer com o Gaiá, mano? Não tenho o que fazer É... Bailei Não tenho o que fazer com o Bailei É... Que mais aqui? Cadê? 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 Ah... O Ansaldi Também não tenho o que fazer com essa carta Então o que que eu estou fazendo? Eu estou guardando as minhas forragens Estou guardando as minhas forragens Com muita cautela Pra quê? Pra na hora que sair o DME De garantia É o DME de garantia, não O DME do Ronaldo Cascão O DME de Icon, né? Aquele DME Icon Prime lá Que você tem certeza que você vai pegar o Ronaldo Cascão Aí eu vou lá e faço O Cruyff e o Gullit Ronaldinho Gaúcho e Eusébio Viral Viral tá aqui Dei mole aquela hora lá É a mesma coisa Por quê? Porque naquele DME Eu tenho certeza que eu vou pegar essas cartas Lá no FIFA 19 Pra fazer o Gullit Era 3 milhões e meio 3 milhões e meio Pra fazer o Ronaldo Cascão Se não me engano Era 4 milhões Então, tipo, vale muito a pena você juntar E aí, galera Inclui você não fazer esse DME de Icon Baby Que são 500 mil coins Que vai embora pro ralo Não vale a pena você fazer por causa disso Vai embora pro ralo Porque a chance de você tirar uma carta boa Ela é pequena E além disso Além disso Essa carta, mano Se não for o Eusébio Baby Se não for o Pelé Baby Se não for o Ronaldo Cascão Baby Qualquer outra carta que você tirar Ela vai ficar defasada A médio e longo prazo Por mais que o DME De Icon Prime Demore a sair É mais inteligente você ir guardando essas cartas É fácil Claro que não, família Se fosse fácil Todo mundo teria o time dos sonhos no Ultimate Team E a verdade é que a maioria da galera Não tem o time dos sonhos no Ultimate Team Beleza? Fica com essa aí Porque você vai começar a pensar Então, o que que eu estou fazendo? Não faço desses DMEs de jogadores Porque eu tenho vários 85, 86, 87, 88 no meu time Que eu vou guardar sim Pra esses DMEs aqui Ponto Não faço o DME de Icon Baby Ou até mesmo o Icon Médio Ou até mesmo o Icon Prime Porque é 100% loteria E mano, é uma coisa que eu não tenho nesse jogo É sorte, cara Não sei se a minha conta Tem alguma configuração Não sei se é porque eu não coloco FIFA Points Mas eu não consigo tirar nada que preste nessa conta Então, o que que eu vou fazer? Nada Eu vou na raça mesmo Mas eu não vou dar brecha Pra ter mais azar ainda Não faz sentido Tá bom? Então, a ideia é justamente essa A ideia é pegar Acho que eu vou fechar aqui A ideia é pegar As cartas do Icon Swaps Pegar as cartas que eu tenho Pegar aqui Cadê, cadê? Eu não vou conseguir mostrar pra vocês no elenco É, mas é isso Economizar não fazendo DMEs de jogadores Não fazendo DMEs de garantia loucas aqui Pra quê? Pra quando sair o DME do Cascão Eu ter grana e ter forragens Pra fazer boa parte ali Vou ter tudo? Não Claro que não Então eu completo um pouquinho com o dinheiro Porque são muitos jogadores Então vou ter que completar ali bastante coisa com o dinheiro Mas vale muito mais a pena Do que você cair nessas armadilhas aí Cara, assim ó De coração Eu não sei até que ponto, né Você é influenciável Por outros streamers E assim, a galera fala assim Pô Lázaro Vou abrir aqui, mano Um pacote Icon Baby Porque é entretenimento pra galera Eu acho que não, mano Eu acho que é uma influência E é uma péssima influência Porque você está influenciando a galera Fazer a mesma coisa E a verdade é que a galera só vai perder As coins delas, tá? E você consequentemente vai perder as suas coins também Acho que não é inteligente Se a gente quer ter um time bom Eu já tenho um time bom considerado pro momento Mas se a gente quer chegar no final do FIFA Com o time pica Você tem que ter uma estratégia Se você não tem uma estratégia Fica trocando de jogador direto Acha que o problema é o jogador Não se culpa Não se autorresponsabiliza por suas ações É impossível que você tenha um time competitivo dentro do jogo Ou um time muito top dentro do jogo Eu acho que a ideia é essa O recado é esse Espero continuar com os nossos videozinhos Eu acho que eu contei pra vocês, né? Sobre a questão do estúdio novo E que a gente teve alguns problemas na reforma, etc. Por isso os vídeos não estavam saindo antes Mas agora eu acredito que vai E a gente vai encaixar aí uma boa sequência Rapaziada, deixa aquele comentário Pra ver o quão esse vídeo te ajudou ou não, tá? Porque de repente Você tem uma visão diferente que a minha E talvez a sua visão seja boa também A gente vai trocando ideias Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço, tchau Fui!